Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre um direito do paciente. Qual é esse direito? O prontuário digital. Independente de qualquer discussão, se gosta, se não gosta, o paciente só vai poder aproveitar as novas tecnologias que vêm aí se o prontuário dele estiver digital. Então não é uma questão mais de operação, é uma questão de direito. Você já viu quantas tecnologias estão se incorporando para melhorar a saúde das pessoas? Nós estamos falando de IoT, de gadgets vestíveis, são reloginhos, pulseirinhas. A roupa vai nos monitorar. Nós estamos falando de registro eletrônico de saúde, nós estamos falando de inteligência artificial, um conjunto enorme de tecnologias que estão vindo para transformar a saúde das pessoas, para criar possibilidade de uma saúde mais ativa, de uma comunicação preventiva mais ativa com o paciente. E aí dentro desse cenário eu queria trazer a ótica do prontuário digital, não sobre as óticas tradicionais que nós estamos acostumados a discutir, de melhorar a operação do hospital, do hospital se tornar mais eficiente, de melhorar o registro, de reduzir o custo, de reduzir o papel. Não. Isso aí já estamos cansados de falar. Eu quero discutir hoje sobre a ótica do direito do paciente. Cada vez que o médico está fazendo um registro no papel, ele está tirando do paciente o direito de no futuro utilizar aquela informação. Pense nisso. Cada vez que eu vou e que o meu registro é analógico, o meu registro é no papel, eu não vou poder colocar essa informação, eu vou ter muita dificuldade para colocar essa informação no meu prontuário futuro, no meu registro eletrônico de saúde. Então, aquele prestador, aquele hospital, aquela clínica, aquele consultório, ele na verdade está suprimindo de mim um direito futuro, que só vai me beneficiar, que pode me ajudar muito. Então, eu fico lembrando aqui, fazendo um paralelo, olha só, eu tenho dois filhos, um de 17 e um de 13 anos. O de 17, até mais ou menos 6, 7 anos, só tem foto analógica. O de 13, já tem todas as fotos dele, são digitais. A vida dele é digital. Olha como a gente consegue, como eu consigo hoje utilizar, ver as fotos quando ele era criança, muito mais fácil do que o outro, porque eu tenho que ir pegar o álbum, eventualmente posso até digitalizar essas fotos, mas ainda não fiz isso. A mesma coisa vai acontecer com o registro digital do paciente. A partir do momento que a instituição tem esse registro digital, seja essa instituição um hospital, uma clínica, ou até um consultório médico, eu vou poder lá na frente requisitar isso para somar com o meu registro eletrônico de saúde, meu prontuário digital, e isso vai ser utilizado por inteligência artificial para me beneficiar, para gerar insights, para entender melhor o meu perfil, para entender melhor a minha condição clínica, que vai se somar a quê? Vai se somar ao monitoramento automático, eletrônico, que eu vou fazer do meu corpo. E isso só vai gerar ganhos para mim, no aspecto de tratamento da minha saúde. Pode ser que gere alguns prejuízos, como privacidade, mas isso aí a gente vai tratar em outro vídeo. Nesse momento eu quero tratar dos benefícios. Então, nós temos que olhar o prontuário digital sobre a ótica do paciente no centro, do cliente no centro, e prover essa informação digital para o cliente no centro é a primeira demonstração de que ele é importante para mim e de que eu estou atento às novas tecnologias e atento à transformação que a saúde está passando no Brasil e no mundo. Porque só dessa forma eu vou conseguir compartilhar aquela informação e aquela informação vai poder ser útil para o cliente fora daquele momento pontual do atendimento. Então, quando você pensar, doutor, doutora, que é melhor fazer o registro manual, eu queria que você pensasse só uma coisa, é melhor para quem? Porque para o paciente, com a mais absoluta certeza, não é. Para o cliente, com a mais absoluta certeza, não é. E nós precisamos... Eu acho que uma das grandes mudanças que a saúde está passando é que o cliente começou a ser importante. O cliente está efetivamente se tornando o centro do processo. E se nós queremos construir alguma coisa bacana para o nosso futuro, nós temos que pensar no cliente, no olhar dele. E para ele, o prontuário eletrônico digital, o registro digital de saúde, é fundamental para que ele possa aproveitar todo o potencial das tecnologias que estão aí, que estão por vir para beneficiar a sua própria saúde. Se você ainda tem dúvidas, se você acha confortável o prontuário manual, analógico, se você ainda tem resistência, comece a repensar seus processos, comece a repensar a sua vida. Porque isso não tem volta. A telemedicina não tem volta, o prontuário eletrônico não tem volta, a digitalização da saúde não tem volta. Então se inscreve aqui no canal, porque nós falamos bastante sobre isso, para que você possa entender melhor este sedário no qual você está inserido. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.